E salve salve pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E no vídeo de hoje eu queria trazer pra vocês aqui o lançamento desta semana Um game que eu já venho acompanhado aí, os vídeos, os testes, que é o Atomic Heart, tá? Vamos testar ele aqui no nosso 5600G, mais a sua placa de vídeo integrada, a Vega 7 Vamos ver como é que esse game tá de otimização aqui Será que essa plaquinha integrada dá conta de jogar o jogo aí na sua qualidade, né? Média, ou baixo, Full HD, com FSR, a gente vai testar alguns presets aqui E vamos começar os testes então, beleza? Se vocês gostam desse tipo de vídeo, já vai deixando aquele likezão maroto Pra ajudar na divulgação e é de graça, hein pessoal? Conto com vocês, se for pegar alguma coisinha no AliExpress Usem os links aqui na descrição do vídeo ou no comentário fixado, beleza? Simbora então de testes, vamos lá Bom pessoal, estamos nesse comecinho aqui do jogo, tá? Um comecinho que já tinha salvo, essa aqui é a versão já final Eu trouxe um vídeo do Atomic Heart testando na build de desenvolvimento que vazou, tá? Aquela build tava toda cheia de problema, de stutter, bug gráfico E essa aqui é a versão final, dubladinho em português, BR, legendário também O jogo parece estar muito interessante, tá? E vamos aqui habilitar as nossas configurações do Afterburner Bom, o que eu coloquei inicialmente aqui, que vocês sempre me pedem também Na maioria dos testes, né? Pra colocar na resolução 720p, certo? E aqui a qualidade, eu setei o jogo no médio, sem FSR nenhum, tá? 720p nativo, com a qualidade do jogo no médio, tá? Vamos jogar um pouquinho aqui Nessas partes mais pesadinhas, né? Quando a gente for pro combate ali Eu também vou fazer outros presets, tá? Mas, ó, sinceramente, sinceramente O jogo ele fica feio, né? Em 720p, realmente fica Mas isso depende também do tamanho do seu monitor, né? Como o meu é um Quad HD, pra mim fica bem feio, tá? Mas quem tem uma tela mais pequena aí E não se importar em jogar nessa qualidade Eu acho que valeria a pena, tá? E é claro, né? Uma placa de vídeo integrada não faz nenhum milagre Mas como vocês já me pedem Pra eu estar trazendo os testes em 720p nativo Então, tamo aí com isso daí, beleza? Vamos lá Bom, a gente pode tentar aumentar pra 900p Será que ele aguenta 900p médio ainda? Deixa eu olhar aqui, galera Ó, estamos em 900p, né? Resolução 900p no médio Cara, até que tá segurando Normalmente, os jogos atuais A gente tem que colocar Tanto em 900p Com o FSR ligado ainda, tá? E aqui tá rodando no médio Normalmente, a gente tem que colocar no baixo 900p E FSR pra rodar Legal, tá? Então, aqui, pra mim Tá bem interessante nesse começo Vamos ver nas partezinhas Do combate, tá? Se fica legal também Só que ainda a gente tem que passar Algumas coisinhas aqui Pra chegar nesse combate Por isso que eu tô querendo fazer Alguns testes também com vocês aqui Nesse local mais aberto Na cidade aqui e tal Nesse comecinho Cara, achei bem interessante Pode fazer um preset Full HD aqui também Vamos ver Bom, agora eu vou colocar em Full HD Que provavelmente a gente vai ter que usar O FSR em Full HD, tá? A gente tá querendo demais dela aqui, tá? Olha só Full HD nativo, hein? Full HD nativo médio Será esse um game otimizado de 2023? Até que enfim Até que enfim E, ó, pessoal Não convém a questão de gráficos Porque esse jogo com gráfico no máximo Notável Ele é muito bonito, tá? Ele não é das melhores coisas do mundo Playstation 10, tá? Mas ele é bem bonito, tá? Ele é bem bonito Eu coloquei na 3070 Ficou o jogão 4K ali, ó Notável, notável Fica show de bola, tá? E aqui vocês podem ver Full HD nativo Full HD nativão Nativão Tá mantendo 30 FPS No médio, cara Vamos jogar assim por enquanto? Vamos dar uma jogadinha assim? Vamos ver Isso é pra quem quer mais, né? Qualidade gráfica Perdendo um pouco de desempenho A gente pode ligar até o FSR aqui também Vamos ver Bom, vocês podem ver o gráfico no médio Vamos ligar aqui o FidelityFX Na resolução em qualidade, tá? Vamos colocar qualidade O HD agora com o FSR Você viu que ficou um pouco mais embaçado, né? Ficou um pouco mais embaçado E ó Aumentou bastante aqui o framerate Só que parece que esse FSR Eu não sei qual que é Se é o FSR 1, se é o 2 Mas parece ser o 1 pela qualidade do FSR Que eu não achei muito interessante Ela fica um pouco mais embaçada Eu acho que se fosse o 2 aqui Ficaria um pouquinho melhor Mas olha também como é que aumenta de FPS, né? Com o HD com o FSR em qualidade A gente já pega quase 60 FPS Então É um negócio absurdo Teria margem pra aumentar o gráfico ainda, viu? Colocar o gráfico no alto Mas não vamos Querer muita coisa não Vamos jogar nessa forma aqui mesmo Vamos pra uma parte que tem Combate, tá galera? É um pouquinho mais pra frente Vamos aqui Ó, aqui nas cutscenes, por exemplo A gente chegou numa cutscene aqui Que dá uma quedinha já, tá? A gente tá ainda utilizando o FHD com o FSR Em qualidade Gráficos no médio Só que ainda não caiu de 30 Tá mantendo muito bem O cutscene tá com o frame time meio Esquisito Mas é questão de abaixar gráfico, tá galera? Como disse, é uma VH7 Não faz milagre Só Interessante Tem lugares que vai pesar mais Tem lugares que vai pesar menos Eu acho que no combate A gente vai ter que fazer alguns ajustes aí Então por isso que eu tô tentando Chegar lá o mais rápido possível Pra gente ver como é que fica, tá? Vou pegar o carro agora E ir de base Bom pessoal Eu fiz algumas modificações aqui também, tá? Quanto a gente tava indo pegar o carro aqui, né? Eu coloquei o jogo em Full HD Sem o FSR e deixar o gráfico no baixo Só a textura que eu coloquei no alto, tá? Então já deu uma boa tonalidade O gráfico ficou bem melhor, tá? Vamos na casa dos 45, 44 Se der pra jogar assim Eu acho que é um preset muito bom, tá? Mas vamos lá Eu quero ver como é que se vai se comportar no combate ali, tá? Vamos ver Ó pessoal A gente tá chegando numa partezinha Que vai ter uma cutscene agora Você viu que o FPS caiu bem, né? Eu acho que pra gente manter o FPS mesmo Teria que usar o FSR mesmo em Full HD, tá? Tá vendo? Eu lembro que o navio de desenvolvimento aqui, rapaz O shader cache era bravo pra compilar Ainda bem que ele compila antes de iniciar o jogo, tá? Então isso é bom Mano Mano dubladinho, né, mano? Da hora, né? É isso, meu nome. Brincadeira. Olha o sinal amarelo no vídeo. Nós já estamos subindo normalmente. Uma drofa de reboque logo estará aqui pra executar um acoplamento magnético. Me ajude, camarada major. Eu estou caindo. Socorro. Mas que merda é essa? Foi de arrastar pra cima, hein? Ah, vamos lá. Atomic Heart. Bom, essa partezinha que a gente vai pegar o machadão bolado pra gente dar uma batalhada, né? Esse cenário aqui também é um cenário bom pra testes. Vai ter uma cutscene lá na frente que vai ter umas explosões muito doidas, tá? Vamos ver como é que vai se comportar lá. Mas eu ainda acho necessário ligar o FSR mesmo em Full HD ou jogar em 900p, tá? 900p com gráfico no alto. A gente tem opções pra mexer, tá? 720p com gráfico no médio ou até mesmo gráficos no alto pra manter os 30fps. Cara, temos variações aqui, tá? Vamos que vamos, vamos que vamos. Machadão bolados. Bom, estamos no comando. Vamos ter que ligar o FSR. Full HDzinho e FSR, vamos ver. Full HDzinho com FSR em qualidade de gráficos no baixo, rapaziada. Eu acho que pra essa resolução, se você colocar o FSR em equilibrado, por exemplo, vai ficar bem ruim em questão de nitidez, tá? Eu vi que tem como melhorar também a nitidez de imagem aqui no menu, né? Temos uma opçãozinha aqui, ó. Nitidez de imagem. Vamos tentar dar uma aumentada nisso aqui? Só vai até 2, né? Vamos ver se dá uma melhoradinha também. É, com o FSR talvez isso ajude um pouco, tá? Talvez isso ajude um pouco. Mas eu acho que o FSR nesse jogo, ele fica meio ruim, tá? Ele dá um boost legal no desempenho. Só que claramente, né? A gente tá usando o FSR na resolução Full HD, então é complicado. Mas tem jogos que ficam muito bons mesmo em Full HD. Aqui o FSR eu não achei que ficou tão interessante, tá? Eu preferiria jogar numa resolução nativa do que ter que usar o FSR, tá, galera? E aí, meu queridão? Vai de ralo. Bom, aproveitando que a gente tá aqui, a gente pode colocar, acho que no 900p nativo, acho que fica melhor do que o Full HD com FSR. Deixa eu olhar aqui. Pessoal, agora a gente colocou aqui em 900p, a qualidade ainda está no baixo, tá? com a textura no alto. Cadê a textura aqui? Eu não mudei, mudei. Tá em difícil, né? Difícil quer dizer o alto e tem também a questão do ultra, né? Mas vamos colocar aqui no alto mesmo. A gente não tem tanta memória RAM suficiente aqui pra ver RAM. Mas, ó, 900p no baixo, com textura no alto, fica melhor que o Full HD com o FSR. Com o FSR, eu tô achando que tá tirando bastante a qualidade mesmo, que tá aumentando o FPS, tá tirando bastante a qualidade. Aqui em 900p, a gente até consegue uns 45 FPS aí. Vamos ver nas cutscenes, né? Como é que fica, né, galera? Vamos ver mais pra frente. Tem uma cutscene ali bolada, viu? De explosão, de todo lugar. A cutscene fica bem... bem mais pesada, né? Framing Time fica bem mais louco. Na gameplay até que ele vai fluido nas cutscenes, algumas delas ele... tá uma engasgadinha, tá? Bom, agora vai começar a loucura de explosão, não sei o quê. Eu acho que aqui cai de 30 frames mesmo em 900p, viu? Vamos ver. Você liga que a vovó tem um arsenal bolado. Vamos lá, VH7. Acreditem nessa parte aqui, hein? Acreditem. Vem até uma bazuca, irmão. Você tá entendendo. Cara, eu acho que segurou, hein? Segurou os trintinha. Cara, é uma configuração boa essa, viu? 900p. 900p nativo, tá? Sem utilizar FSR. Realmente, o FSR deixa o jogo bem feinho nessas resoluções mais baixas, né? Resoluções mais altas, tudo bem, mas... No Full HD e 900p, usar o FSR é meio complicado, tá, rapaziada? É meio complicado. Tem aquele cigarrinho maroto. E acredito que o peso total nas partes mais abertas, nas fechadas, você pode até aumentar o gráfico, aumentar a resolução. Então, por exemplo, aqui a gente tá com 70 frames, cara. Então dá pra gente fazer uma configuraçãozinha um pouco melhorada aqui, tá? Em certos lugares. Mas, pessoal, realmente, cara, eu curti bastante o desempenho aqui do Atomic Heart. Parece ter vindo um jogo muito bem otimizado, um jogo interessante de jogar, tá? Vou querer zerar até ele em live, hein? Tô achando que vou zerar ele em live, hein? Não sei não, hein? Não sei não, hein? Vamos ver aí. Eu vou testar nas outras placas de vídeo também, na 5500XT, no nosso Xeon 2640v3. E vou fazer lives dele pra vocês aqui também, beleza? Então, o que vocês acharam aí do teste? O que vocês estão achando aqui do jogo praticamente? Vocês estão rodando legal na sua máquina aí? Conta aqui pra mim nos comentários, beleza? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não esquece de deixar o seu joinha maroto. Faz com que o YouTube divulgue o vídeo para as outras pessoas, beleza? Se inscreve no canal se você não é inscrito ainda. Ativa o sininho de notificações para não perder nenhuma novidade a respeito dos jogos e emuladores em geral. Gostaria também de agradecer aos membros do canal que contribuem financeiramente para eu continuar a trazer esse tipo de conteúdo, tá? Agradeço de coração aqui aos membros. Se você quiser se tornar um apoiador também, é só clicar no botãozinho Seja Membro ou pelos links na descrição desse vídeo. Se você for comprar também alguma coisinha no AliExpress, segue os links aqui na descrição ou no comentário fixado, ok? Nos vemos no próximo vídeo. Um forte abraço. Valeu, falou e até mais. Fui! Tamo junto! Tchau, tchau!